Painel Econômico Apresentação Alex Campos Lá se foi o mês de maio e o saldo pós-impeachment é politicamente negativo e economicamente positivo. O ponto fraco é que na área política bastaram duas semanas para o governo Temer ficar tão velho como o governo Dilma. O ponto forte é que na área econômica o time do Meirelles faz a gente ter vergonha de lembrar que já existiu o time do Mantegra. De modo que o vexame dos primeiros escândalos políticos não prejudicaram o impacto dos primeiros movimentos econômicos. Já se sabe que 100 bilhões de reais terão que voltar do BNDES para o Tesouro Nacional em três parcelas. 40 bi este ano, 30 bi em 2017 e 30 bi em 2018. A poupança da União, conhecida como Fundo Soberano, foi extinta e de lá sairão mais 2 bilhões de reais que vão ajudar a aliviar parte da dívida pública. Também ficou decidido o fim das farras oficiais nos bancos oficiais que entram numa nova era de nomeações técnicas. Elon Goldfein levará eficiência ao Banco Central e Pedro Parente resgatará a dignidade da Petrobras. Resta torcer para que essa equipe e essas medidas econômicas continuem imunizadas contra as cretinices e as patifarias políticas. Só assim a meritocracia vai prevalecer sobre a cleptocracia. Eu sou Alex Campos, bom dia e boa sorte. Painel Econômico Apresentação Alex Campos